Eu nunca me vi fazendo um vídeo de desligamento. Nunca me vi fazendo um vídeo de desligamento. É foda, né? Bem, galera, Cláudio Henrique, treinador Imperial Two Star do Grupo Renaudet. Eu, sinceramente, nunca pensei que viesse chegar a esse ponto de fazer um vídeo de desligamento. Quero que vocês entendam muito bem essa história, o que realmente está acontecendo. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a Deus, agradecer a minha família, a minha esposa que desenvolve esse trabalho comigo, desenvolveu comigo de uma forma muito intensa desde o início, a Daniela Serqueira. Agradecer os meus patrocinadores, Valter e Andréia, Minhalinho Pillayne, Marco Antônio e Josi. Nossa number one, Rosana Teixeira, que desenvolve esse projeto junto com a filha Thalita, amigas nossas. Eu, antes de me pronunciar, antes de vocês entenderem, de fato, essa história, o motivo na qual eu estou fazendo esse vídeo, eu gostaria de contar um pouquinho, bem brevemente, a nossa jornada no Grupo Renaudet. Na verdade, quando a gente começa em 2009, Renaudet Cosméticos. Eu fui à fábrica, que era lá na Rua Ceará, olhar nos olhos do Sandro, da Cris, do Alessandro, do Leandro, da Dona Adelaide, do Seu Francisco. Saber aonde eu estava pisando, eu já tinha cometido alguns equívocos em relação a esse mercado de venda direta. Eu não poderia errar, porque toda vez que a gente erra, quem paga o preço é a nossa família. Então, eu me dei o trabalho de ir a São Paulo. Nós começamos em 2009. Eu me lembro muito bem que o cadastro foi feito no dia do aniversário da Daniela, 18 de maio. O nosso primeiro bônus foi de 20 reais, atravessamos um deserto. Depois de três anos de muito trabalho, nosso bônus era 232 reais. Eu fiquei como máster durante seis meses e depois nós ficamos como máster prata há mais dois anos e meio. Então, nesses três anos de trabalho, a nossa maior graduação foi máster prata, onde nós ficamos dois anos e meio. E aí, em 2012, tudo mudou. Eu consigo convencer o Sandro da importância de termos um cara como o Arnaldo, o Arnaldo vem trabalhar na empresa. Foi a primeira vez que eu andei de avião, a pedido do Sandro, para poder convencer o Arnaldo a vir trabalhar com a gente. Depois de uma reunião que aconteceu em São Paulo, o Sandro e a Cristiane ficaram encantados, apaixonados pelo Arnaldo. E aí, o resto da história, a maioria das pessoas que leram o livro conhece. Eu sou citado no livro do Sandro Rodrigues por três vezes. Tenho muito orgulho disso. E é isso, gente. A nossa vida... Eu sou muito grato à família Rodrigues, eu sou muito grato à Renaudet, porque a nossa história, a nossa realidade mudou completamente. Muitos sabem que a minha última... Meu último negócio era um botequim. Eu e a Daniela ficamos aprisionados por quase 20 anos dentro do botequim, onde nós conseguimos adquirir uma dívida de 210 mil reais, nome protestado, enfim... Nome protestado, dívida, dívidas trabalhistas, dívida com contador, dívida com fornecedores, passando uma vergonha tremenda, o tempo todo o telefone tocando, o telefone de cobrança. E aí a nossa vida, realmente, eu tenho que reconhecer aqui que a nossa vida mudou completamente. Através de muito trabalho, muito empenho, a Daniela trabalhou até o último dia. Aliás, todas as gravidezes da Daniela, ela trabalhou até o último dia, trabalhou grávida, até a hora de ir para o hospital. As três gravidezes dela foi dessa forma. A Kézia nasceu praticamente dentro da franquia, tinha um berço dentro da franquia. A Bangu, que foi a primeira franquia do Rio de Janeiro. Eu peço a vocês um pouco de paciência, que eu preciso contar isso para vocês saberem o quanto que eu trabalhei junto com a Daniela, o quanto que a gente se doou para poder alcançar essa graduação de Imperial to Star. não foi brincadeira, não foi fácil, enfrentamos muitas coisas, muitas dores, muitas adversidades, muitos desafios, muita cobrança, muita vergonha, mas, enfim, valeu a pena. E aí vocês podem estar perguntando aí, Cláudio, o que você viu na Renaudet que agora você não está vendo mais? Primeiro eu quero falar das coisas que eu realmente vi na Renaudet. Bem, em primeiro lugar, eu vi a família Rodrigues, vi com muita clareza a determinação, a vontade de vencer da dona Adelaide e do seu Francisco, como que eles envolveram todos os filhos, quatro filhos, algo desafiador, convencer os quatro filhos a fazer o mesmo projeto. A gente sabe que não é qualquer família, não é qualquer pai, qualquer mãe que consegue envolver os filhos dentro da mesma empresa. Eles conseguiram fazer isso. Nós analisamos o tempo que essa empresa tinha de mercado, só com venda direta, independente de multinível. E aí, de 2012 para cá, aconteceram muitas coisas. Uma delas foi o crescimento absurdo de 2012 para cá, mais de 32 mil por cento. Eu vi também a empresa entregar uma quantidade absurda de Evoque, mais de 100 imperiais. vi produtos da empresa sendo premiados, embaragens sendo premiadas. Eu vi a empresa se tornando uma empresa do ano. Eu vi o presidente, Sandro Rodrigues, sendo eleito profissional do ano. vi a empresa passar a atuar em vários segmentos. Então, assim, muita coisa, gente. Assim, isso aqui, dizer para vocês que a gente estudou muito, a gente teve que estudar muito o mercado, a empresa está associada a BVD, Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta, está associada a ABPEC, a ABF, Associação Brasileira de Franchais. Eu vi a empresa montar a melhor logística que tem no Brasil, no mercado de marketing multinível. Eu vi a empresa fazer isso através do Arnaldo Peixoto. Hoje são quase 500 franquias espalhadas pelo Brasil. Eu vi a empresa que eu achei que seria a maior do Brasil. Aliás, existe uma placa emblemática disso. Eu escrevi isso. Eu acreditava que a empresa seria a maior do Brasil. Escrevi isso numa placa, fotografei, porque foi o Sandro que financiou essa placa. Custou 300 reais. E eu precisava fotografar para mostrar, não que ele tivesse exigido isso, mas para mostrar que o dinheiro que ele tinha designado para a placa foi investido na placa. Então, eu tirei uma foto para enviar para ele. Nos tornamos o primeiro centro de treinamento no Rio, em Bangu. O primeiro centro de treinamento, o primeiro centro de distribuição e, posteriormente, virou a primeira franquia no Rio de Janeiro. Gente, é muita coisa. Não é fácil contar uma história de dez anos em alguns poucos minutos. Eu acreditava que a Rinode seria a maior do Brasil e hoje a gente fala que a Rinode vai ser a maior do mundo. A gente ouve isso de todas as pessoas e acompanhei também a expansão da empresa no mercado tradicional, internacional, melhor dizendo. Estou nervoso aqui para fazer esse vídeo. Vocês me desculpem aqui. Fiz aqui algumas anotações. Tivemos premiações com a melhor criação perfumística. Eu que vendi tanto perfume, eu que atuei tanto nessa área de vendas e de perfumaria. Vi a empresa sendo premiada com fragrância masculina, fragrância feminina para mim. É uma realização de sonho. E aí você do outro lado, você que está nos assistindo, deve estar se perguntando tá, Cláudio, mas o que faz você realmente estar se desligando do grupo Rinode? O que faz você estar fazendo um vídeo de desligamento? Você com essa graduação, a maior graduação do Rio de Janeiro, a um maior resultado, um maior cheque, não que isso seja uma necessidade, mas é uma realidade. Eu acho que vão haver muitos outros líderes com graduações muito maiores que a minha, mas hoje a realidade é que eu e a Daniela temos o maior PIN do Rio de Janeiro, temos o maior cheque do Rio de Janeiro. E o que faz, o que vocês devem estar perguntando, o que faz uma pessoa com esse resultado, com essa história e estar fazendo um vídeo de desligamento? Eu vou contar para vocês. Eu, pela manhã, eu estava na cozinha da minha casa e aí eu escorreguei e bati com a cabeça na quina da mesa. e ali minha cabeça abriu e eu perdi 90% de massa cefálica. É por isso que eu estou me desligando do grupo RinoD, porque tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi ficou lá pelo chão, entendeu? Perdi a porra toda. Não consigo mais raciocinar todas as análises que eu fiz em relação ao mercado, à empresa, aonde os segmentos que a empresa atua, o corporativo, a expansão internacional, a logística, a qualidade dos produtos, a competência da nossa presidência, a competência do corporativo, a competência dos diretores internacionais, o lançamento dos futuros produtos de consumo diário, tudo isso, o plano de compensação, tudo isso eu esqueci, ficou na massa cefálica lá no chão, entende? Eu poderia usar esse argumento para poder estar fazendo esse vídeo de desligamento, poderia estar usando o argumento também do seguinte, sabe o que acontece? Eu trabalhei durante um período enquanto eu tinha uma necessidade financeira financeira e depois que eu sanei essa necessidade financeira eu me tornei um vagabundo, fiquei administrando rede, eu fiquei contando que as pessoas iriam trabalhar para mim, que elas seriam minhas escravas e aí eu parei de construir, parei de convidar pessoas, parei de ir em seminários, em APN, parei de dar treinamento, parei de capacitar as pessoas e fiquei esperando as pessoas trabalharem para mim, aí o meu resultado caiu e agora eu vou me aventurar em alguma outra empresa, em algum outro negócio. Poderia utilizar essas argumentações que são as argumentações que os incompetentes usam para dizer que estão num novo momento, num novo negócio. Vou dizer um negócio para vocês aqui, eu vejo um momento de limpeza nesse momento, por quê? Porque tem várias pessoas que se desligam do grupo RinoD e eu perdi a paciência com isso porque a gente continua crescendo, continua avançando porque existem pessoas que querem trabalhar, querem produzir, estão dispostas a se desenvolver e estão se desenvolvendo, estão crescendo enquanto outras pessoas acham que o dinheiro vai cair do céu. Pessoas que me devem dinheiro e não devem pouco, me devem dinheiro, é bom que me paguem, porque pelo menos para ter um argumento mais plausível, pessoas que não têm resultado enganam até outras empresas, dizem para as empresas assim, eu tenho 100 diamantes da minha estrutura, eu tenho 10 duplos diamantes da minha estrutura, eu tenho 150 diamantes da minha estrutura, mentira, tem na profundidade, numa linha só, igual um saci perereiro numa perna só, tem na profundidade, porque teve líderes ali que trabalharam e desenvolveram a rede, mas quando você vai ver na lateralidade, pessoas que têm graduação de diamante, diamante elite, duplo diamante, pessoas que estão batendo prata, batendo ouro, não desmerecendo essas graduações, eu tive que passar por cada uma delas, mas é uma argumentação mentirosa, que as pessoas executaram, estão executando um trabalho fantástico, podem até já ter trabalhado durante um período, mas depois pararam de produzir, pararam de trabalhar, eu tenho todos esses dados para poder apresentar para cada um de vocês, a minha paciência, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, é porque a minha paciência acabou, vocês sabem quantas empresas eu vi entrar e sair nesse mercado, destruindo várias famílias, teve gente que se matou, teve gente que perdeu a mulher, teve gente que não fala mais com o filho, não fala mais com o pai, eu vou citar o nome de algumas aqui que eu me dei o trabalho de escrever, vou falar de algumas pirâmides financeiras, Alex Free, Bepom, Multiclique, D9, Mr. Colibri, My Travel, Odorize, Tiense, Omni, Cidiz, Cidiz era roupa superfaturada, Caixa Rápido, empresa de comida superfaturada, ah, você quer saber algumas de cosméticos, com perfumaria, cosméticos, maquiagem, vou falar alguma para vocês, que eu vim entrar no mercado com a proposta de destruir a Rinodê e hoje simplesmente não atuam mais no marketing multinível, deixou um montão de órfãos por aí, vamos lá, Boulevard Monde, Bortoleto, Contém uma grama, Láquia de Fiore, Oceânica, Alabaix, Organo Gold, Belcorp, Contratipo, Pessências, é familiar esse nome, é familiar vocês? Eu tenho certeza que faltou um monte de empresas aqui, que vocês que estão aí assistindo nosso vídeo podem conhecer, mas falam, pô, ele não falou tal, não falou tal, é porque são muitas, toda semana aparece uma, agora apareceu uma aí que vende o perfume pequenininho, não sei o que, bababá, não porque é baratinho, já está dando uma confusão danada, o cara acabou de mexer no plano, diminuiu o bônus, aumentou o preço do produto, já está tudo, o mercado já está todo empolvorosa de novo, já tem gente saindo dessa empresa para ir fazer aventura em outra, tem outra de comida, sabe quantas empresas de comida, uma delas era essa aqui, tem uma pancada, uma delas era essa aqui, caixa rápida, eu vi mais de oito empresas de comida entrar no mercado e não atuam mais no mercado, sabe por quê? Porque é pirâmide financeira, porque vende produto superfaturado, vende livro superfaturado, vende um monte de proposta enganosa, pirâmide financeira clássica, está todo mundo vendo, está nas barbas de qualquer um, mas as pessoas mal intencionadas, as vagabundas, as pessoas que não têm capacidade de trabalhar dentro do melhor projeto, dentro da melhor empresa, se desenvolver ou não ter humildade de perguntar, ô maluco, você que tem resultado, você que faz essa merda todos os dias, como é que eu faço essa porra aí? Me diz, me mostra o caminho, como é que tu faz essa parada? Eu dou consultoria, eu dou mentoria em cima dos dez passos, um dos dez passos que é o básico do marketing multilíbrio, a pessoa não está atuando, a pessoa não está fazendo, a maioria começa no primeiro passo de fazer a lista de nome e a pessoa não tem uma lista de nome, ou não trabalhou, tem a lista, mas não visitou, não ligou, não contactou a lista, então é muita covardia, muita conversa fiada, sabe? Jogando vida de pessoas no lixo com falta de responsabilidade e enganando um monte de gente, falando, não, porque eu tinha resultado, porque eu tinha líderes, porque eu tinha isso, porque eu tinha... Tinha nada, eu mostro o resultado, eu abro o mapa de rede e mostro o resultado de pessoas que não estão recebendo como diamante há meses, há anos, pessoas que estão recebendo merreca, sabe por que a gente está recebendo merreca? Porque parou de trabalhar, porque achou que a equipe que colocou ia ficar trabalhando para eles eternamente e eles não iam precisar fazer mais nada, então é mais fácil jogar a toalha e pedir socorro, fazer uma aventura e levar um monte de gente para esse buraco, é mais fácil fazer isso, é mais fácil arrumar uma mesada com outras empresas, se intitulando como um grande líder, é mais fácil fazer isso, ganhar um dinheirinho lá para pagar um incêndio durante um período e depois vai fazer outra empresa, gravo o que eu estou falando para vocês, as pessoas desistem de tudo, as pessoas desistem dos seus relacionamentos, desistem da sua própria vida, desistem da faculdade, desistem da academia e desistem de trabalhar, nessa parada, tem que trabalhar, então está dado o recado, maio estou fazendo 10 anos de companhia, chegamos até aqui eu e Daniela, porque nós somos leais, porque nós somos trabalhadores, porque nós corremos atrás, porque nós ajudamos pessoas e o processo não vai parar, nós vamos bater Imperial 3 Star, 5 Star, Titã, Titã 200k e quantas graduações forem colocadas, sabe por quê? Não é soberba não, é porque nós não paramos, eu e a Daniela não paramos de fazer aquilo que precisa ser feito, nós não trabalhamos mais pelo dinheiro faz muito tempo, nós trabalhamos pela missão, oferecer às pessoas oportunidade de mudar de vida, que assim como nós mudamos de vida, nós entendemos que cada garçom, que cada pedreiro, que cada dona de casa, que cada manicure, que cada engenheiro, que cada professor, que cada advogado, que cada empresário, absolutamente todas as pessoas precisam desse projeto, para ter mais qualidade de vida, ter mais tempo com a família, ter mais tempo para si mesmo, ter tempo de poder ajudar verdadeiramente as outras pessoas, levando uma oportunidade de mudança de vida. Está dado o recado comigo, o papo é reto, Cláudio Henrique, treinador, me ajuda a viralizar esse vídeo, coloca aí, compartilha, passa a paz geral, porque tem muita gente precisando dessa orientação, tem muita gente precisando dessa visão, e você, é canal de bênção, compartilhando e fazendo essa mensagem chegar no maior número de pessoas possíveis. eu sou fruto de treinamento, porque eu acredito que, se treinar, fica bom, e comigo o papo é reto. Valeu!